Música Quero dizer pra todo mundo que tá na sintonia aí Fiquem ligados na Baianal FM Porque aqui é Pregador Lu Mandando um salve, mandando a ideia certa pra vocês Em nome de Jesus então A paz e o Senhor e fiquem firmes Até uma próxima, valeu Música 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 É uma rádio que com certeza vai ser a voz do povo Comunicar as coisas do bairro As coisas do complexo Baianal Isso é muito importante, uma voz Música Só tenho a parabenizar a direção da rádio Baianal FM A esse show maravilhoso que acabou de acontecer Onde aqui várias almas aceitaram o Senhor Jesus Onde foi um show inesquecível Eu tenho certeza que quem assistiu aqui Não saiu daqui da maneira que chegou Eu quero só parabenizar a todos que participaram Eu mesma saio daqui diferente Porque Deus falou comigo aqui profundamente Música Quero deixar um beijão carinhoso aqui pros amigos Irmãos abençoados da Baianal FM Essa rádio que tem levado A palavra de Deus Através das programações Das canções que são cantadas, tocadas aqui Que Deus continue abençoando Toda essa direção aí da Baianal FM Um beijo pra vocês Eu amei essa festa, uma festa maravilhosa Está de parabéns Toda a equipe que programou Toda a equipe que fez Maravilhosamente Esse projeto maravilhoso Eu amei, lindo Uma coisa maravilhosa Tem muita gente que através da rádio A rádio é um meio de comunicação Que muitas pessoas ouvem Então é uma coisa muito bacana Uma coisa especial Lindíssima demais Então de parabéns a todos vocês É muito importante a Baianal FM Começar com um evento desse porte Um evento que Vários empresários acreditaram E que se inicia um novo trabalho Uma nova história de pensar Sobre rádio A Baianal FM agora vem com um trabalho Direcionado ao público evangélico E esperamos que o do ano que vem Seja muito melhor do que esse ano Com certeza esses dois dias Foram realmente para louvar o Senhor E eu vejo aqui as pessoas Indo para suas casas em paz No momento realmente Que tiveram aqui Com muito amor Com muita paz E é isso que nossa cidade precisa